Música Olá minha gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim minha gente, agradeço aqui a companhia de vocês em mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser um tutorial de maquiagem pois é, essa make aqui que eu estou usando super básica, maquiagem rápida, bem suave, bem neutra apropriada para o dia a dia né se a gente está naquele corre-corre e não quer se pintar tanto não quer rebuscar tanto o olho, não quer usar tanto blush assim aí está aí uma opção de uma pele básica um olho bem leve assim, uma sombra bem levezinha uma maquiagem bem mais, bem suave mesmo, bem neutra apropriada aí para o dia a dia para você usar sem medo de errar entra em qualquer lugar aqui, sai chique né sai sofisticada, combina com qualquer look e você vai arrasar no seu dia a dia tá bom? Eu costumo usar ela sempre assim quando eu estou afim de estar mais básica e me sinto muito bem, me sinto confortável vim reproduzir agora para vocês em vídeo espero que vocês curtam, convido vocês a assistirem o vídeo agora vem comigo então minha gente, vamos lá começar o tutorial desculpa a minha cara de sono eu realmente tem pouco tempo que eu acabei de acordar estou querendo fazer o passo a passo bem fidedigno assim para vocês tá? Minha rotina assim de maquiagem pela manhã e eu começo dizendo a vocês que eu já preenchi as minhas sobrancelhas com o meu duo de sombras para as sobrancelhas da Contém um Grama, certo? minhas sobrancelhas já estão preenchidas e primeiramente, o que é que eu vou usar? observe que eu estou com algumas marcas de espinha eu preferi usar esse corretivo aqui o Make Off da Contém um Grama, tá? que ele é da cor amarela e ele vai ajudar bastante a camuflar essas espinhas, certo? ele vem com esse pincelzinho e eu vou dar pontinhos em cima de cada espinha o corretivo amarelo, ele ajuda a sumir as manchas vermelhas, né? no caso espinha e abaixo da olheira as manchas mais acinzentadas apesar de eu não ter muitas manchas de olheira certo? mas se você tem uma olheira bastante ressaltada use o corretivo amarelo que vai dar uma equilibrada legal agora eu vou dar umas batidinhas com as pontas dos dedos pra que você não vai passar o dedo, né? senão você vai retirar todo o produto você apenas vai dar umas batidinhas bem suaves olha como eu estou fazendo e aqui também na espinha observe que já deu uma camuflada, tá? quando a gente passar o produto o CC Cream agora que eu vou mostrar pra vocês vai dar uma amenizada mais evidente vocês vão ver com mais evidência as espinhas sumirem pronto eu já dei as batidinhas eu vou usar como vou usar esse CC Cream aqui, né? como base pro rosto é da Clinique eu adoro esse CC Cream eu acho que ele tem uma cobertura muito... eu vou botar aqui no dorso da mão, tá? uma quantidade legal vou pegar o meu pincel pra base e vou aplicar em todo o rosto ele é bem na minha tonalidade de pele a gente espalha bem, tá? espalha bem por todo o rosto em cima dos olhos e já que a sobrancelha já está feita tem que ter cuidado pra dar uma... na hora de passar pela sobrancelha tem que ter cuidado pra não tirar o desenho, tá? vou passar só mais um pouquinho aqui porque isso faltou pra testa eu gosto de passar por cima da boca também, tá, gente? pra o batom fixar mais feito isso enquanto o CC Cream está secando eu vou pra parte dos olhos pra depois passar o pó, tá? então pros olhos eu vou usar a minha paleta da Smashbox já fiz até resenha pra vocês já gravei vídeo é muito boa é uma paleta nude super indicada pra looks nos olhos mais neutros, né? mais suaves então eu vou usar essa paleta com essa cor aqui um marrom bem friozinho bem clarinho, tá? quase tendendo a beige essa cor aqui e vou usar na pálpebra móvel gente, a intenção é ficar bem suave, tá? a intenção é a maquiagem ficar bem suave porque é pro dia a dia quanto mais suave for a sombra melhor, tá? seu olho tem que ficar parecendo que você acordou assim muito, mas muito chique, né? elegante esse pincel é um pincel de esfumar eu já aplico a sombra na pálpebra e já vou esfumando, tá? levando pra cima um pouquinho pra dar um pra dar um efeito legal aqui nos olhos observe que os olhos ficam em uma cor bem neutra tá? que nem parece que você está maquiada eu sempre gosto de usar um um tonzinho de beige sempre abaixo da sobrancelha pra dar uma clareada eu vou usar essa aqui essa cor essa cor aqui esse beige aqui mais opaco pra dar uma clareada abaixo da sobrancelha bem de levinho certo? tocou o pincel tirou só pra dar uma iluminada legal aqui abaixo da sobrancelha pega essa parte toda aqui abaixo do olho até o final da sobrancelha da sobrancelha certo? ok agora eu vou pegar o meu cajal da colossal de colossal maybelline tá? eu adoro esse cajal e vou fazer um risquinho bem leve aqui na linha d'água só pra dar aquele esfumadinho legal certo? agora eu vou pegar um pincel um pincelzinho assim com a cabecinha assim ó só pra dar uma esfumadinha abaixo eu adoro fazer isso dar essa esfumadinha bem de levinho embaixo do lápis que a gente aplicou do cajal só pra dar uma esfumadinha assim bem de levinho assim de baixo da linha d'água certo? aí já deu uma esfumadinha legal agora eu vou fazer um delineado tá? um delineado bem básico assim quem me conhece sabe que eu não vivo sem delineado até em uma maquiagem básica mas você bota fica a critério tá? você coloca se você quiser e eu vou fazer um delineado bem básico aqui se borrar não tem nada tá? a gente vai moldando aqui aos poucos vamos lá vamos lá Amém. Pronto, o delineado está pronto, eu vou depois corrigir com o corretivo, deixar uma pontinha mais fininha aqui, pronto, quando você ver que a ponta não está bem fininha, você chega só com a pontinha do pincel e dá uma puxadinha, tá, uma técnica muito legal assim que eu uso para ajeitar um pouco o delineador, o delineado, e eu não falei, né, o delineador que eu estou usando é esse delineador líquido preto da Vult, ele é muito bom, um dos meus favoritos, tá, agora eu vou fazer a mesma coisa com outro olho, claro, o que é a ponta não é? Amém. Ligou um pouquinho aqui, né? É tenso isso, mas não tem nada não. A gente tira, né? Dá uma... não foi muito forte. A gente tira e depois dá uma aplicadinha de sombra novamente. Eu vou pegar o pincel aqui e vou dar um retoque aqui na sombra novamente, ó. Pronto. Resolvido, certo? Aí eu vou pegar o pincelzinho novamente, dar uma esfumadinha aqui pra ele encontrar, né? Com o delineado. Aqui também. Eu gosto sempre de fazer isso. Deixa eu dar uma escurecidinha aqui na pontinha mais do delineador. Do delineado, lógico. Prontinho. Ok? Então, o delineador já cumpriu o seu papel aqui na maquiagem. Dá uma esfumadinha aqui nesse cantinho. Pra cá, pra cá. Agora eu vou usar a minha máscara de cílios, a Volume Plump da Victoria's Secret. Ela dá um volume legal e separa bem os cílios, tá? Por isso que eu gosto muito dela. Vai dar um efeito bem... bem legal. Prontinho. Pronto. Vamos voltar pra pele. Eu vou usar esse pó pó compacto da Vult, tá? Pra dar uma matificada aí na pele. Esse pó aqui da Vult, o meu número 4, cor 4. Vou pegar um pincel de pó e vou dar uma matificada aqui no rosto. O acabamento fica bem sequinho. E aí, tá? Eu não vou fazer técnica de contorno hoje, tá, gente? Porque é uma maquiagem bem básica, assim, eu não quero deixar tanto traço Eu quero só usar um... como se a gente estivesse sem maquiagem, tá? Só o básico mesmo Agora com um bronzer, esse meu bronzer é antigo, ele já é da Avon Avon Glow, eu acho que é... eu assumi até o nome Eu vou dar uma contornada Só com esse pó bronzeador, assim Só pra dar uma definida aqui nesse ossinho aqui do lado A mesma coisa do outro Dá um ar de saúde, né? Uma bochichinha assim, coradinha Eu adoro Aqui no nariz eu também dou um retoquezinho Aqui do lado de fora Pra dar uma afinada, né? Ok? Agora eu vou pegar esse meu blush aqui Que é um coral bem... bem opaco, bem mate Da MAC, que é o Melba Eu adoro esse blush Ele é esse coralzinho lindo aqui E vou aplicar ele bem leve, mas bem leve mesmo Em cima desse bronzer Dá um sorrisinho básico Bem leve, tá? A mão bem leve assim Pronto Essa é a quantidade ideal pra... pra maquiagem É... pra proposta da maquiagem aqui Certo? Então, a face já está finalizada A olhos finalizados Agora a gente vai pra boca Gente, eu fiquei super na dúvida Em qual batom usar nessa maquiagem Eu separei esse daqui Esse cor de boca aqui Que é o... 300M da Lancome Da linha Rouge in Love Da Lancome Que ele é um cor de boca lindo E fiquei super na dúvida Desse daqui da Maybelline O Check Matte O 205 da Maybelline Que também é um cor de boca lindo Mas só que Um é mais cremoso Da Lancome é mais cremoso E esse daqui é mais mate Eu acho que Pro dia a dia Se você quiser É... Perdurar mais com a maquiagem Com batom Eu acho que um batom mate Vai cair super bem Então eu escolhi Esse daqui Vou escolher esse daqui Pra... pra... Mostrar pra vocês Como fica super Mas super natural, tá? O Check Matte 205 da Maybelline Tá vendo? 1fin quantum Vamos ver Um momento 2min 05 2min 05 10min 20min 21min 21min 23min Vou pegar minha paleta de corretivo Vou pegar um corretivo mais clarinho Essa cor aqui, ó E dá Só com a pontinha do dedo Dá uma iluminada aqui embaixo Dos olhos Só para o olho ficar mais iluminadinho E dá uma corrigida aqui no delineador Eu costumo fazer com pincel, tá gente? Mas com o dedo também é bastante eficaz Porque você já vai no ponto certo Então é isso A maquiagem já está pronta Finalizada, bem bonita Gostaram? Espero que sim, gente Porque essa maquiagem é super, mas super legal Para você usar durante o dia Na sua rotina de trabalho Eu sempre uso ela, sabe? Às vezes a gente não quer usar aquela maquiagem mais colorida Durante o dia, quer ficar mais básica, mais neutra Está aí uma ótima opção Para você usar no seu dia a dia Na sua rotina de trabalho Para passear, sair com a família Num shopping Num passeio a dois E você vai se sentir super bem Super confortável Melhor, né? Parecendo que não está usando nada Apenas alguns detalhes no olho Mas a pele parece que nasceu pronta para brilhar Tá certo? Espero que vocês tenham curtido Se curtiram o vídeo Dá um joinha aqui embaixo Nessa mãozinha aqui Que está assim Você clica nessa aqui Tá? Para ajudar na divulgação aí Do meu vídeo Do meu canal E do meu blog E não se esquece de acessar lá O chiques e cheirosos.com Esse vídeo vai estar lá no blog Com certeza Me segue lá nas redes sociais No Facebook Que eu estou sempre lá no Facebook Postando novidades para vocês também E se inscrevam aqui no canal Para continuar recebendo as novidades Sempre que possível Tá certo? Gente Espero muito que vocês tenham curtido E se deixarem novas sugestões aqui Com certeza eu vou fazer novas maquiagens aqui Novas sugestões de maquiagem Que vocês me passarem aí Eu vou receber de bom grado Com certeza Tá bom, meu povo? Um super beijo E até a próxima Tchau